A viatura comandada pelo sargento Luiz foi solicitada a atender uma ocorrência nas proximidades da Comigo. A vítima, o Eliton Cesar, teria relatado que sua caixa de ferramentas, que estava nesta caminhonete, havia sumido. Fomos solicitados para deslocar até o setor Irasema, perto do antigo britador. E lá nós entramos em contato com o senhor Vilmar, que o mesmo confessou que no sábado de manhã, sábado passado, havia furtado uma caixa de ferramentas de uma caminhonete, que estava estacionada em frente a Comigo. E chegamos nesse autor desse furto através da própria vítima e os amigos, né? Que ele foi filmado pelo sistema de filmagem lá da Comigo e o pessoal reconheceu ele. Aí acionou nós, nós fomos lá e efetuamos a detenção dele. A caixa de ferramentas não se encontrava com ele, deslocamos até uma rua abaixo da casa dele, estava na casa do Antônio. E recuperamos essa caixa de ferramentas, que foi furtada na Comigo e uma outra. Inclusive, essa outra até agora, a vítima não compareceu. Mas nós já estávamos, a polícia militar já estava atrás desse indivíduo. Ele foi pego em vários circuitos de filmagem, furtando caixa de ferramentas. Ele usa uma bicicleta e uma cestinha na frente. Já foram vários furtos, da mesma natureza. Quer dizer aí, sargento, que o sistema de câmeras foi peça fundamental para chegar até esse autor? Sem dúvida. Segundo a vítima e os colegas dele lá da Comigo, eles não viram o furto. Então, se não fosse a filmagem, eles não iam conseguir identificar esse autor. Agora, sargento, me parece que ele até já é em reincidente nesse tipo de prática. Tanto o Vilmar como o Antônio, que estava guardando a caixa de ferramentas, ambos são conhecidos da polícia. Ambos já responderam por furto. E agora ficam sujeitos a que tipo de ação aí? Agora que na delegacia vai ser feito procedimento, né? Não foi pego em flagrante, mas vamos ver o que a delegada vai fazer o flagrante ou se vai abrir o inquérito para o portaria. E fica até o alerta aí agora, né, sargento, a respeito dessa outra caixa de ferramentas que foi furtada também, que foi encontrada com esse senhor, para que a pessoa que tem uma caixa de ferramentas furtada aí procure então a polícia aqui. É isso mesmo. A outra caixa está aqui, né, e esperamos que alguém reconheça o material através da filmagem e que compareça até a delegacia para ser restituída. O autor já é reincidente nessa prática. A informação de testemunhas e o sistema de câmeras foram fundamentais para chegar até o homem, que explica o motivo de sua atitude. Fui lá num cara lá para receber um dinheiro, para poder comprar uns trem para comer, né? Aí não deu certo, aí eu dei uma volta lá no posto, lá fui lá no posto, lá e para tomar um café, tomou um café e passei lá comigo para tomar o café também, né? Aí o rapaz parou lá, aí ele, eu lá ia saindo, ele passou por mim, aí eu oi, 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 passei para preparar com a caminheta, né? Aí eu vi a caixa de ferramentas meio aberta, né, assim, na calceria, né? Aí eu peguei, falei, ah, vou pegar as caixas de ferramentas, mas aí eu, aí depois que eu estava lá na frente, eu fui pensar, falei, pode ter largado de mão, mas não, eu já estava aqui e agora eu ia embora, né? A intenção do senhor é fazer o que com essas ferramentas? Não, é para mim mesmo, usar mesmo, para que eu entenda um pouco isso, de, assim, mobilete, essas coisas, né? Mercante, né? É para mim mesmo, mexer com a mobilete. O senhor acredita aí que foi um ato impensado, o senhor, um momento de bobeira? É, isso aí é verdade, né? É, isso aí é verdade. Histórias como essa servem de alerta para a população. Cuidado, pois geralmente os furtos acontecem em um rápido momento de distração.